Mas agora a gente vai te testar mesmo, seus conhecimentos sexuais mesmo, entendeu? Vamos para o quiz. Então eu vou te fazer algumas perguntas, são seis na verdade. E aí assim, se você só acertar uma ou duas, a gente vai te considerar a dever, tipo boca virgem. Se você acertar três a quatro, aí você já é tipo meia bomba. Agora se você acertar cinco ou as seis, você é tipo a rainha da putaria. Jesus amado, misericórdia. Mel, é verdadeira ou falsa a afirmação que farei agora? O sêmen contém substâncias antidepressivas naturais que melhoram o humor. Portanto, tá deprimidinha, é só cair de boca no shake de amor que as coisas se resolvem. E aí? Eu acho que pode ser verdade, verdadeiro. Vai de verdadeiro? Eu vou, porque tem proteína. Falei que o shake do amor é a solução de vários problemas, amor é verdade. Próxima pergunta. De forma geral, quantas vezes por dia os homens entre 18 e 25 anos pensam em sexo? Vou te dar alternativas. Por favor. A, umas 19 vezes por dia. B, umas 45 vezes por dia. Ou C, cerca de 9 vezes por dia. Eu vou no B. Nossa, você vai para as cabeças. 45 vezes por dia tem 24 horas, duas vezes por hora quase. Os homens estão pensando nisso. Dos 19 aos 25. Não, pode ser. Então, 19 vezes é a correta. Eu entendo você, porque alguns, de fato... Mas 19 é muito ainda também. 19 é bastante. É pouco menos que... Se você pensar que a pessoa dorme umas 8 horas, 24, já dá mais que uma vez por hora. É bastante. Pesquisa feita pela Durex aqui no Brasil, tá? Então, primeira, a afirmação. 52% dos homens brasileiros garante que sempre goza quando treva, enquanto que só 22% das mulheres afirmam o mesmo. B, 30% dos brasileiros estão insatisfeitos com a vida sexual. Ou C, para a maioria dos entrevistados, as preliminares duram mais de 30 minutos. Nossa, gente, que preliminar é essa, Jesus? Obrigada. Eu tô aqui só me expressando com os olhos, ainda bem que você deu voz. Olha, eu tô entre A e B, porque eu acho que a C é muito pausa. Você já desconsiderou a C. Sim. E aí a A, 52% garantem que... Eu acho que é esse, 52%. Os caras garantem em mulheres 22%. Você acertou. Ah, olha eu! Ó, de acordo com a pesquisa, 50% dos brasileiros piorou a nossa situação, que agora é a má notícia. Não são 30% dos brasileiros que estão insatisfeitos, né, né? 50% dos brasileiros se dizem satisfeitos com a vida sexual. Tadinho, gente. Vai procurar um jeito de melhorar isso aí. É, ou se mata de uma vez e faz um favor pro planeta. Próxima pergunta. Nossa, agora essa você vai gostar. O que é clismafilia? Ha! Alternativa A. Clismafilia é a obtenção do prazer sexual ao vomitar em alguém. Alternativa B. Clismafilia é a obtenção de prazer sexual ao injetar líquido no rabo. Eu vou estudar na letra A. Você vai de letra A. Vomitar. Fico triste por você porque você errou, mas fico feliz porque não é isso, na verdade. É injetar água no rabo. Fazer suca. É, então, pois é, gente. Prazer em fazer. É gente que tem prazer em fazer. É isso, então? Tá bom. Quinta pergunta. Qual a afinação é falsa? A. Estímulos nos mamilos ativam as mesmas zonas cerebrais que carícias no clitóris e vagina. E. Tanto mulheres quanto homens podem chegar ao orgasmo sendo estimulados apenas nos mamilos. Senti que o tema é mamilo. C. Acertei. Os mamilos masculinos têm menos sensibilidade do que os femininos. É só se dizer a última. Mamilos femininos e masculinos têm o mesmo nível de prazer. Eu acho. Eu sei tudo. Caramba! Cris! Eu sei. Ai, 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 ai. Tudo que você fala por todo mundo, a maioria das vezes está errado. Última pergunta. O que significa o termo belle de jour? A. Diz-se da mulher que só tem orgasmos quando trepa de dia. B. Diz-se da mulher de vida dupla, casada, mas que se prostitui durante o dia. Ou seja, né? Seja porque ela é compulsiva ou porque ela tem tesão mesmo de dar pros outros. Ou C. Diz-se da mulher narcisista que só tem orgasmos quando trepa se olhando no espelho. Eu vou ter que chutar e eu tô mais disposta a chutar. É a única coisa. Eu preferia chupar? Preferia. Mas aqui não dá, então vai ter que chutar. Vai chutar a letra A. Ela vai chutar a letra A, tudo bem. E a letra B, a mulher de vida dupla. Que é casada, mas fornece. Badge. Que tá ali, né? Nos horários, no horário comercial. Tá atendendo uma outra demanda. Poxa, você ficou ali no meio termo. Acertou metade do nosso quiz. Vai de meia bomba, mas arrasou, né? Na vida real. Que é isso que muito mais importa. Obrigada, Mel. Obrigada. Eu que agradeço. Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada você. Eu beijar. Não. Não. Não.